Olá, estudantes! Bem-vindos a uma nova aula de língua portuguesa. Sou a professora Adriana. Não esqueçam de responder, de fazer as atividades obrigatórias no Classroom. Essas atividades estão vinculadas à sua presença. Vamos lá começar? Veja, o que vamos ver hoje em nossa aula de língua portuguesa? Nós vamos falar um pouco mais sobre o gênero discursivo notícia e vamos também falar sobre os tempos verbais. Vamos ler uma notícia juntos? Atitudes sustentáveis voltam à pauta durante período de isolamento. Veja aqui, eu tenho o meu título e tenho aqui publicado em 17 de sete de 2020. Super recente, não é mesmo? A notícia. Escrito por Berta Muniz. Os meses em que parte da população adotou medidas de isolamento para conter o crescimento do contágio pelo coronavírus acabaram servindo para reforçar a importância da adoção de atitudes sustentáveis no dia a dia. Comportamentos que vão desde a necessidade do consumo consciente até a forma adequada do descarte de resíduos para não comprometer a redes de esgoto entraram em pauta. Isso porque as boas práticas de higiene e, principalmente, a mudança de hábitos se tornaram fundamentais para ajudar a conter a pandemia. Apesar de as formas de transmissão ainda serem amplamente estudadas pela comunidade científica, já se sabe que a disseminação da doença ocorre de pessoas para pessoas. Seja por meio de contato físico, que é o abraço, o aperto de mão, o toque, seja por troca de secreção, que acontece em uma tosse, espirro, saliva e etc. Ou pelo contato com objetos já contaminados, quando, posteriormente, a pessoa leva a mão ao rosto, especialmente a boca, ao nariz e também aos olhos. Dentro de casa, a água é a grande responsável por garantir a higienização adequada das pessoas, dos objetos e do ambiente. No entanto, é fundamental promover a economia de água por meio de consumo consciente, usando somente o necessário sem desperdiçar. Para lavar frequentemente as mãos, por exemplo, não é necessário ficar com a torneira aberta o tempo todo em que se faz a higienização, como sabão ou para higienizar bem os alimentos e embalagens. O uso da água deve ser bem dosado. Mesmo com as ações de flexibilização, boa parte da população permanece sem sair de casa, o que exige cuidados de higiene redobrados e atividades domésticas mais intensas. Porém, além de evitar o desperdício da água, outras atitudes conscientes são muito importantes nesse período. Pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, que é o Fiocruz, já indicaram que não há indícios de que o coronavírus seja transmitido pelo esgoto. Mas atenção, extra é necessário, já que a presença das pessoas todo o tempo em casa, durante a quarentena, significa também redobrar os cuidados com o descarte de alimentos. E, especialmente, dos lixos de banheiro, já que podem acabar nos ralos da pia, do boxe e do vaso sanitário. Quando descem por ralos ou pela descarga, esses e outros itens que chegam indevidamente às redes de esgoto são responsáveis por entupimentos e vazamentos de esgoto, que implicam riscos à saúde e ao bem-estar de todos. São atitudes conscientes que precisaram ser reforçadas na pandemia, mas devem ser uma mudança de comportamento. Explica o gerente operacional da BRK Ambiental Faustos Morais. Está aqui disponível, quem quiser ler mais, está disponível no site. Vamos lá, então? Atividade 1. Atitudes sustentáveis voltam à pauta durante o período de isolamento. O que significa a expressão voltam à pauta? Veja, esse texto é um texto super atual, não é? Vocês já viram que 17 do 7 foi mês passado. Então, ele retoma ali a questão da higienização que devemos ter, não só agora no momento de pandemia, mas também no nosso dia a dia, mesmo pós-pandemia. Então, aqui significa, voltam à pauta. Vamos ver o que significa dentro do texto? Vamos procurar? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 com o agravante da falta realmente dessa água. Por isso, ali o cuidado na hora de usar a torneira, sempre fechar, ok? Vamos lá então, agora para a resposta, significa que as atitudes sustentáveis já foram assuntos tratados anteriormente e que neste período isolamento torna-se a ser discutidos. Vamos para a atividade 2, leia o título da notícia, atitudes sustentáveis voltam à pauta durante o período de isolamento. Veja, eu tenho aqui o verbo voltam, que aqui ele está flexionado, mas aqui não, o verbo voltar está empregado em qual tempo verbal? Vamos lá? Vamos lá. 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 Então, conseguiram identificar qual é o tempo verbal? Vamos lá. Sim. Muito fácil, né? Ele está no presente. O verbo voltar está empregado em qual tempo verbal? No presente. Vamos para a atividade 3. Leio o trecho a seguir. Os meses em que parte da população adotou medidas de isolamento para conter o crescimento de contágio pelo coronavírus acabaram servindo para reforçar a importância da adoção de atitudes sustentáveis no nosso dia a dia. Identifique o tempo verbal do verbo em destaque. Qual é o verbo que está em destaque? Adotou. Então, vamos tentar encontrar, identificar aí qual é o tempo verbal deste verbo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vámonos. Vámonos. Se inscreva no canal. 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 Vamos ver o que pede o exercício? E aí 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 Essa atividade E aí Essa atividade foi muito fácil porque praticamente a professora Adriana deu a resposta, não é? Vamos ver a resposta juntos? Porque a notícia tem como objetivo transmitir fatos ocorridos em um passado recente, né? Nós tínhamos acabado de falar sobre o pretérito, né? Que traz ali para nós o tempo que já aconteceu, as ações que já aconteceram. Vamos lá então para o quiz. Vamos fazer o quiz juntos? No trecho pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, já indicaram que não há indícios de que o coronavírus seja transmitido pelo esgoto. Os verbos destacados estão respectivamente no tempo verbal. Quais são os verbos destacados? Vamos ver. Nós temos aqui indicaram e nós temos aqui seja. Vamos ver, vamos resolver juntos? Ele está no A, passado e presente. No B, ele está no presente e passado. Ou letra C, está no presente e futuro. O que vocês acham? Pensando, acho que já deu tempo de responder. Ok, parabéns para quem disse que está no passado e presente. Veja, indicaram, significa, está dando a ideia de algo que já aconteceu. E seja, é o meu presente. Parabéns! Parabéns! Vamos para a atividade 5 então? Leia o trecho a seguir, né? Temos aqui um novo trecho. Comportamentos que vão desde a necessidade do consumo consciente até a forma adequada do descarte de resíduos para não comprometer as redes de esgoto entraram em pauta. Vamos ver o que pede. Quais foram os comportamentos que entraram em pauta? Eu já expliquei o que é entrar em pauta, então agora vai ser fácil. Pensando e resolvendo. Vamos ver o que está acontecendo. Tchau, tchau. 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 Ok, então eu acredito que vocês precisaram reler um pouquinho o texto, né, para responder essa questão, mas foi fácil, não foi, pessoal? Vamos lá? Quais foram os comportamentos que entraram em pauta? Entraram em pauta a necessidade do consumo consciente e a forma adequada do descarte de resíduos, muito fácil, estava até aqui, não é mesmo? Vamos lá para o tempo verbal, né? Veja, nós já estamos, né, falando de tempos verbais nas outras aulas passadas, né? E agora, então, vamos pegar, vamos retomar o tempo verbal falando do futuro. Vamos lá? O futuro de tempo verbal utilizado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Veja o exemplo. Precisaremos de mudanças no comportamento para não nos contaminarmos, não é isso? Então, veja, algo que ainda vai acontecer, bem próximo, não é mesmo, pessoal? Mas que vai acontecer ainda. Veja, diferente do tempo verbal que nós vimos, do presente, que é algo que está acontecendo neste momento. Diferente do tempo verbal, do pretérito, que aconteceu, mesmo que recente, mas é algo que já aconteceu, um acontecimento, uma ação que já foi. E agora, o futuro é que vai vir acontecer, é uma ação que ainda vai acontecer. Vamos lá? Temos aqui também, no futuro, como qualquer verbo, as flexões, não é? Tem que ser flexionado. Então, eu preciso de número, vamos retomar, singular, plural, não é? Número, singular, plural. Singular, são as três pessoas, né? No singular, eu, tu, você, ele e ela, que é o singular. E nós temos o plural, as pessoas no plural, que são nós, vós, vocês e eles e elas. Lembraram disso? Já estudamos. E aí, então, eu tenho a pessoa, eu, tu, ele, nós, ós, eles, como eu acabei de falar, e eu tenho o futuro, que é a conjugação. Veja, como eu disse na aula passada, se eu tenho o verbo regular, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, o que que acontece? As terminações, elas são as mesmas, independente do verbo. Por exemplo, a primeira terminação, em ar, lembra disso? Que nós já estudamos verbos terminados em ar, né? Que é andar, amar, falar. Veja, se eu vou passá-las, né, para o futuro, vai ser as mesmas terminações, que são as mesmas desinências, tá? Se eu tenho o verbo na segunda conjugação, que é terminado em er, né? Qual seria terminado em er? Ah, escrever, o que mais? Hum, não me lembro, mas eu tenho certeza que você se lembra. Então, vai ser as mesmas terminações. Terminados em ir, as mesmas terminações, tá ok? Isso se o verbo for regular. Vejamos aqui, eu tenho o verbo precisar, tá certo? O verbo precisar está na primeira conjugação, correto? Então, eu vou aqui usá-lo no futuro, né? Vou flexioná-lo no tempo futuro. Eu precisarei, tu precisarás, você precisará, ele e ela precisará. Vocês já identificaram que você, ele e ela é a mesma conjugação, né? Ela tem a mesma terminação? Isso mesmo, a mesma terminação. Então, nós precisaremos, vós precisareis, vocês, eles e elas, também tem a mesma terminação que é precisarão. Veja, quando eu digo, prestem atenção na questão da conjugação, primeira conjugação, o verbo precisar, não é mesmo? Um outro verbo terminado em ar também. Vamos lá, pensar, pensar, andar. Eu andarei, né? Tu andarás. E assim por diante. Viram como que é facinho, facinho o verbo? Não é nada daquele bicho de sete cabeças, como todo mundo fala. Ai, que difícil que é estudar verbo. Não é. Só necessita de um pouquinho de atenção e compreensão. Você precisa entender como funciona, ok? Temos aqui, atividade seis. Reescreva as frases abaixo, transformando o tempo verbal do presente. Veja só, você vai pegar o presente e vai passar para o futuro, ok? Tenho a letra A. São atitudes conscientes que precisam ser reforçadas na pandemia. Letra B. Devem ser uma mudança de comportamento. C. Mesmo com as ações de flexibilização, boa parte da população permanece sem sair de casa. Observem, pessoal, por favor. Eu estou aqui, eu tenho aqui, precisam, devem, permanecem que está no tempo presente. Agora você vai reescrever essas frases para o tempo futuro. Vamos lá fazer? Estbrema. Uma missão. Uma missão. Tchau, tchau. 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 Ok, conseguiram reescrever essas frases, né? Utilizando aqui o tempo verbal, o futuro, não é mesmo? Vamos ver como ficou, então. Letra A. São atitudes conscientes que precisarão ser reforçadas na pandemia. Veja aqui. Eu usei precisarão que dá a ideia que algo ainda irá acontecer, né? Atitudes que ainda irão acontecer. Ou seja, letra B. Deverão ser uma mudança de comportamento. Deverão estar indicando algo que ainda vai acontecer. Ainda haverá uma mudança de comportamento. Não o que está acontecendo agora, não é o presente. Mas sim que vai acontecer, que deverão acontecer, né? E a letra C. Mesmo com as ações de flexibilização, boa parte da população permanecerá, né? Sem sair de casa, né? Então, veja. Mesmo com as ações de flexibilização, boa parte da população permanecerá, né? Algo que dá ideia de futuro. Sem sair de casa. Foi fácil? Vocês conseguiram com facilidade? Eu acredito que sim. Não é, pessoal? Um conteúdo bem tranquilo hoje, não é? Vamos então para o quiz. Vamos fazer juntos o quiz? Por que em uma notícia os verbos são predominantemente empregados nas formas verbais presente e passado? Que é o pretérito. A. Porque indicam fatos atuais ocorridos em um passado recente? B. Porque indicam fatos que poderão acontecer futuramente? Ou C. Porque indicam fatos ocorridos em um passado distante? E então, o que vocês acham? Vamos ver? Muito bem. Parabéns para quem já identificou aqui. É a letra A. Por quê? Porque em uma notícia os verbos são predominantemente empregados nas formas verbais presente e pretérito? Porque indicam fatos atuais ocorridos em um passado recente? Veja, eu não vou poder escrever uma notícia de algo que ainda irá acontecer. Aí não se enquadra no gênero de notícia. Tá certo? Então, eu só posso escrever uma notícia de algo que está acontecendo nesse minuto ou que acabou de acontecer, que fica ali no passado muito presente. O passado muito próximo do presente. Se não, se eu ficar escrevendo também uma notícia de algo que aconteceu em 2018, né? Opa, desculpa. É, 2018. Isso mesmo. Às vezes não vai chamar tanta atenção, né? Porque já aconteceu, já foi abordado, enfim. Então, as notícias são algo que está acontecendo neste minuto, né? No presente e algo que aconteceu no meu passado recente. Ok? Então, chegamos mais um final, né? De aula. O que nós vimos nessa aula? Lemos uma notícia. Inferimos o sentido de uma palavra ou uma expressão. Qual foi essa expressão, pessoal? Lembram? Qual foi essa expressão? Que a gente estudou? Volta à pauta. Não foi isso? Então, quando eu uso a expressão volta à pauta, significa que já foi comentado, já foi discutido, mas que nesse momento é necessário retomar este assunto, né? Quando o nosso texto foi bastante pertinente dessa aula, que nos falou ali do coronavírus, né? Que nos falou quais são os procedimentos de higiene que nós temos que ter. Lavar as mãos, né? Não tocar nesse momento. Não abraçar, que é muito difícil não abraçar. Mas agora, que é uma situação, né? Que é um momento que nos cobra, que é necessário esse distanciamento, né? E no texto também, nesse texto, nós vimos a questão da água, da importância realmente, da água, da economia, da água, né? E também vimos sobre os descartes dos lixos, né? Então, assim, o todo cuidado. Então, nós localizamos, né? A expressão, né? Volta à pauta, que agora vocês já sabem, quando escutarem falar, ah, volta à pauta. Na assembleia, enfim, no congresso se fala muito esse termo, né? Ah, foi um assunto que voltou à pauta. Quer dizer, então, agora você já vai saber. Voltou à pauta? Ah, é porque já foi discutido e retomou naquele momento. E localizamos informações explícitas e compreendemos os tempos verbais, né? Vimos aí os tempos verbais que tem o meu presente, que existe o meu pretérito e que há o meu futuro. Algo que ainda irá acontecer, ok? Então, eu desejo a todos vocês bons estudos, continuem fazendo as atividades, acessem o YouTube, continuem assistindo as videoaulas que são tão importantes e também não esqueça do Classroom, que é o mais importante para a sua presença nesse momento. Ok? Desejo a todos bons estudos e um abraço carinhoso para os estudantes de Alto Paraná.